Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Joia! A participação especial hoje é da Rendia! Barrela do Papai Noel! Depois de longo inverno, sem nenhum vídeo no canal, estamos aqui em um vídeo especial de fim de ano, né? Com espírito natalino, né? O que nós vamos mostrar nesse vídeo? Nós vamos tentar relembrar o que é importante no Natal, né? A gente não pode esquecer, que é comer. Óbvio que é brincadeira. A gente vai mostrar algumas coisas que são típicas aqui do Natal. Que é bem interessante, coisa que a gente não conhecia. Tem coisas que a gente tá aqui 10 anos praticamente e não comeu ainda. Vamos começar por esse aqui. Esse daqui, gente, é o marzipan. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, estamos chiques. Câmera 1, câmera 2. Ele é vendido geralmente no Natal. Eu não vejo ele durante o ano. Pelo menos se tem, não vejo. Mas isso é bem clássico do final do ano. A primeira vez que eu vi esse daqui, gente, eu olhei e falei assim... Ai, que delícia! Aquele bombom de... De morango, de... É, pensando assim que ia ter dois morangão, duas uvas, sabe? Nossa, a gente comeu... Mas não, gente. O marzipan, na verdade, é o nome de uma massa. É tipo catupiry. O catupiry não é o queijo catupiry. Queijo catupiry. É uma mistura, né? É uma mistura, né? Que é queijo não sei o que, não sei o que, não sei o que, com creme e... Folinha também, né? E dá o catupiry. É a mesma coisa com marzipan, tá? Reza a lenda que a invenção é alemã dessa massa. Numa cidade chamada Lubeck. E isso lá pelo século XV. E o período de fome, né? A farinha era muito escassa nessa época. E daí, o que aconteceu? O governo dessa cidade ordenou, assim, pra que os padeiros da época, né? Criassem uma receita pra substituir a farinha. E aí, o que que aconteceu? Chamaram lá os masterchefs da cidade. E aí, eles criaram o mazerpam. Que é uma mistura de açúcar, ovo e amêndoa. Porque amêndoa tem muito aqui. Aqui não é uma coisa muito cara, né? Sim, é bem acessível mesmo, né? Daí, no Brasil, essa massa é conhecida como marzipã ou mars... Massapão. Massapão. Eu nunca tinha ouvido falar, pra ser bem sincero. Mas aí, eu pesquisei e realmente disse que tem no Brasil. E é pra fazer bichinho e fruta modeladas, assim, bem realistas, assim, sabe? Com corante, tudo. E você pode comer. Então, vamos experimentar? Vamos. Faz muito tempo que eu comi. Esse daqui, gente, é com rum, tá? E abacaxi. Então, gente, mas olha se não parece aquele bombom do Brasil. Dá metade pra você e metade pra mim. Parece cocada até de tão... É uma massa mesmo, ó. Nossa, eu senti a bebida aqui. Bem doce de adulto mesmo. Filho doce de criança. Nossa. Ele parece, tipo, um prestígio, assim, né? De ter uma sombra. Ah, prestígio. Mas esse daqui... Prestígio você gosta, né? Mas esse daqui não. Ah, eu... Agora a gente vai mostrar o Minse Pies. Esse é o Minse Pies. Nossa. Esse é o Minse Tarts. E também são super tradicionais daqui. E esse sou eu. Ó, esse é o Minse Pies. E esse é o Paulo Dal Pies. Isso aqui é uma coisa que há anos a gente conhece. E a gente nunca correu. Eu já comi, mas você nunca comeu. Ah, você já comeu aonde? Eu já comeu no trabalho, né? Ah... Aonde? Com quem? Que horas? No colégio, trabalho lá. Então, pai, fala. Tá, e por que eu nunca comi, na verdade, nunca tive vontade? Porque Minse aqui é carne moída. É. E eu... Eu não gosto de carne moída. Não, a gente não gosta. Eu não gosto de carne moída. Eu sempre tive uma má impressão sobre isso, né? A verdade é que as receitas originais realmente tinham carne. E aí, eles eram, na verdade, como se fosse empadão, assim. Nosso empadão. As tortas eram maiores. Tinha carne dentro, realmente. Com o passar do tempo, eles diminuíram. Provavelmente por causa do preço da carne. E passaram a colocar doce dentro. O nome continuou o mesmo. Mas não tem nada de carne moída dentro. Eu também. Primeira coisa que você nasce, carne moída. Nossa, que coisa horrível, né? Esse é o Minse Tart. E esse aqui é o Pai. Mas qual que é a diferença entre o Pai e o Tart? Então, o Pai, que é esse daqui, dá o Pai. Então, o Pai é como se fosse uma empadinha. E o Tart, geralmente, eu vou mostrar umas fotos. É aberto aqui, assim. Então, tem a parte aberta e não tem essa parte fechada aqui. Então, essa é a diferença entre os dois. Só que, tanto um como o outro, a tradução é torta de carne. Vamos experimentar? Vamos. Eu vou comer esse que eu nunca comi. Esse aqui vai ser a primeira vez. Primeira vez, né? Primeira vez também. Ah, o Tart você nunca comeu? Nunca comi. Tá. Eu nunca comi nenhum. Nossa, o cheiro é muito bom. Bem gostoso. Hum. Hum. Você tem um recheio também aqui. Veja. Eu senti frutas... Tem morte. Frutas secas. E acho que uma geleia, assim, né? Muito bom. E esse é o Tart. Vamos ver. Estou sentindo o gosto de canela. Sim, eu não... Acho que é de maçã, de maçã e canela. Maçã e canela, uva passas e purê de maçã. Eu preferia esse. Mas, tipo, mais molhadinho, assim. Muito bom, gostei. Mas não sei rolando esse vídeo. Passar a comprar, né? Vamos pro próximo. O próximo é um Christmas cake. Ó, esse aqui é um mini mesmo, né? Mas eu fiz questão de comprar só o mini mesmo, porque esses bolos Christmas... É muito gorduroso. Ele é muito pesado. E tem bebida alcoólica também, né? Tá vendo? Tem um glacé em cima e tal. Então, vamos falar a respeito dele? Então, o bolo de Natal, ele é geralmente um bolo bem pesado, né? Porque tem fruta seca. Esse glacé, que é bem pesadão, né? Tem bebida alcoólica, né? Tipo rum ou whisky, às vezes. Com o passar dos dias, né? Pode ficar durante dias, assim, que não estrada. O sabor, ele vai ficando cada vez mais forte. E aí, mesmo que a maioria dessas receitas que a gente tá falando, era o tempo que não tinha geladeira, né? Exatamente. Que eram coisas que... Tinha que durar tempo, né? E a bebida faz com que conserve, né? Tem um desses bolos de Natal também, esses Christmas cake, que é chamado de Whisky Dundee. Um bolo que veio de Dundee. Uma cidade que é escocesa. Aí, é um bolo bem mais leve, né? Não com tanto... Por exemplo, não tem o glacé, essa parte de cima, né? Que é o glacé, que eu também não gosto, pra ser bem sincera, né? E daí, é um bolo bem mais leve nas frutas cristalizadas também. E reza a lenda que lá por 1.500 e fumaça, esse bolo foi criado pra rainha Maria Stuart, a rainha da Escócia, que não gostava do glacé. Já falaram, faz o negócio que eu gosto. Ou corte nessa cabeça, né? É muito comum aqui, mas eu nunca vi. Então, agora eu já vou ficar de olho quando eu ver. Então, vamos experimentar esse bolinho? Olha, ele é bem duro. Eu não gosto muito desse glacé, pra ser bem sincera também. Ó, deixa eu mostrar aqui. Tcharam, eu tô aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Tchau. Como é que é um braço? Hum! Muito doce, né? Hum! Nossa! De água, de água. Muito doce, né? Nossa! Ó! Nossa, gente, é muito doce. Agora, temos o Christmas Pudding. Olha só. Vamos contar a história desse Christmas Pudding. É isso daqui pra provar, né? Como dura. Como dura. A geração a gente comprou no ano passado, pro Natal no ano passado, né? Aí foi... Isso que já é há 6 meses maturado. Vale até o final do ano, acho. Até abril de 2021. Então, assim, a gente comprou ano passado pra fazer esse vídeo. Só que, né? Quem conhece aqui no final sabe a confusão, muitas vezes, que é. E a dificuldade que é, às vezes, gravar. E a gente acabou não conseguindo gravar. Depois, a gente acabou falando, ah, vamos esperar, né? Pra fazer alguma visita que venha do Brasil pra gente testar. No final veio aí a pandemia, ninguém veio. E ficou como... Mas agora ficou como é que daí a gente foi ver, pô, vamos jogar fora. Não, não. Até o ano que vem, então. É, daí a gente vai abrir agora. O pudim de Natal é um tipo de pudim tradicionalicissíssimo, tá bom? Da ceia de Natal. Olha só que troço. Nossa. Nossa. O cheiro. Isso que é pra pôr o uísque daí, pra flambar ele. Eu não vou comer esse troço, não. Ó. Isso vai ser açúcar. Será que tá bom? Eu não sei se é esse que dei. Nossa. Gente, tem um cheiro de uísque isso daqui. Você fica me abandu só de cheirar. Nossa, olha que... É uísque o cheiro disso? Eu nem sei. Pra mim é uísque. Aê. Ó. É bonitinho, pôr. Agora a gente vai tentar fazer, tá? É colocar um pouco de... Eu tenho que ver como que faz. Mas é flambar isso daqui com uísque. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar pro último esse pra flambar? A tradição é assim, que isso aqui é uma sobremesa, né? E aí vem alguém da cozinha, digamos, com ele flambando assim, né? E coloca na mesa e todo mundo aplaude assim. E aí? Aê, não bota fogo na casa. Então, uma coisa que é tradição de Natal é o Brussels Sproul. Traduzindo, é a couve de Bruxelas, né? É uma coisa super, ultra, mega tradicional aqui. Que tem que ter no Natal, na mesa do inglês. Na mesa que você não vai comer, tem que ter. Eles não cortam, eles não... Eles fazem um refogado com eles assim, ó. Mas refogado, sem tempero. Não, não entendo. Eu já vi um... Horrível. Você acha que vai querer comer? Um bacon geralmente eles fazem. Eu já vi uns com bacon. É uma comida extremamente tradicional do inglês. Bem tradicional daqui, também relacionado à comida e ao Natal, são os calendários do advento. Ó, esse daqui, deixa eu mostrar. O que que são os calendários do advento? Nada mais do que uma contagem regressiva. Começa dia 1º de dezembro até o dia 24. E daí depois do dia 25, né? E daí você vai dormir e no dia seguinte vai acordar com os presentes. E aqui se leva o Natal no dia 25, mas não tem cedo 24, né? Aqui tem vários números, né? Número 1, 2, 3... Até chegar o dia 24. Número 9, digamos, ó. Número 9. Aí quando você abre, ó, tem uma coisa escrita aqui. É... Cante uma música de Natal. E aqui tem um chocolatinho, entendeu? Aqui tem um chocolatinho. Então, a criança abre, tira o chocolatinho e faz essa atividade. Abre agora. Mostra o chocolatinho, mostra, mostra. Temos um Jigo All The Way. Vamos cantar, então? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All The Way. Esse é meu? É meu? O calendário do advento, na verdade, é religioso, né? É uma contagem agressiva. E começou também na Alemanha. Na Alemanha tem muita tradição natalina. Você sabia que, inclusive, as árvores de Natal têm muita tradição de lá? Eu não sabia. Sim, porque o príncipe Albert, o marido da rainha Vitória, que trouxe para a Inglaterra essa coisa de decorar o Natal, porque ele era alemão, né? Ah, e o policial ainda não decorava aqui. Não decorava, até. Então, decorar a árvore de Natal é uma coisa bem da época vitoriana, né? Porque o príncipe Albert, o esposo dela, que trouxe toda essa cultura para cá. Nossa, legal. E o do advento também, né? Só que o que acontecia? Eram nas igrejas e eram feitos por velas. 25 velas. Tinha 25 espaços, né? Cada dia era uma vela que eles acendiam. Só que daí veio o comércio, né? Para espregar tudo. Coisas de Natal que nós vemos durante o ano todo, mas que são típicos daqui, digamos assim, bem mais no Natal, vamos dizer assim, tá? É canela, açúcar mascavo, clementines, que eles chamam, né? Clementines, que é mimosa, tangerina, essas coisas. É bem... Aqui, comer mimosa, gengibre, é super chique. Tem no ano todo. Porém, no Natal, é muita receita com mimosa, clementines, que eles chamam, né? E o gengibre, né? Outra coisa, o gingerbread é outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu lembrei, né? Que é bem tradicional também. Que é algo que se come no Natal. Esse bebê, aquele biscoitinho, aquela pessoazinha, né? Tem o gingerbread e tem a gingerbread house, né? O gingerbread, ele começou com a rainha Elizabeth I. Ela que oferecia para as pessoas que chegavam lá, tal, né? E a história do João e Maria, que é dos irmãos Grimm, que são alemães também, foi a primeira vez que falaram sobre uma casinha, assim, assim, assada. Daí, como eu falei para você, chega o comércio já, né? Já veio uma oportunidade. E depois dos contos do irmão Luz Grimm, que é o João e Maria, que vão para uma floresta, encontram a casa da bruxa, que é feita de doce e tal, é que criaram as casinhas de gingerbread aqui, muito tradicionais, né? A gente já fez uma vez. Fez, daí vem um glacê. Mas é legal, é de... Mas não é para comer, não dá para comer. Ah, se quiser. São coisas que são comestíveis, mas não tem como você comer a casa. É, você quer cortar e roubar a casa, né? É mais comércio mesmo, para você vender a casinha, a brincadeira de você montar a casinha. É, você faz um glacê lá, especial, que gruda, assim, para ser uma argamassa. Então, é uma coisa também que é de comida aí de Natal, né? Outras coisas também que bem aparecem no Natal e que, principalmente em receitas, como aí que a gente mostrou, conhaque, rum, uísque e vinho quente, gente. Vinho quente, daí é o Red Muller Wine. E essa como você conhece no Brasil, no sul do Brasil, em todo o Brasil, é o famoso quentão. Isso daqui é uma bebida, obviamente, quente, que é servida no inverno, então, né? Porque isso tem na peça de nino no Brasil, né? Sim, ele é, assim, item número um nas feirinhas de Natal. Ai, que saudade de uma feirinha de Natal, né? Nossa! Então, quando você vai na feirinha de Natal, esse cheiro, assim, fica no ar, né? Por quê? Porque tem canela, tem gengibre, tem cravo, são cheiros muito fortes, né? Eu acredito que seja mais sul e sudeste. Não acredito que tenha quentão no nordeste, não sei, eu não sei, na verdade, tá? Mas no sul e sudeste, a gente tem, como tem essa descendência de europeus, muito europeus no sul e sudeste, foi levado isso pro Brasil, óbvio. Só que o brasileiro já deu o seu jeitinho e colocou o quê? Cachaça! Claro, pra dar uma turbinada a mais, né? Agora, a gente vai falar o último, assim, né? Pelo menos esse vídeo, depois, óbvio, deve ter mais coisa aí que a gente não falou, mas o importante é essa comida, na véspera de Natal... Toda casa, especialmente com criança, especialmente com criança até. A comida é cenoura, leite, aveia e cookies, porque é a comida do Papai Noel e das renas, entendeu? Você deixa algumas cenourinhas e aveia pras renas do Papai Noel. E o Papai Noel come os cookies, por isso que ele é barrigoso, daquele jeito, né? Porque ele devia comer mais cenoura em vez do cookie, né? E toma o leitinho, né, Quintin? E toma o leitinho. Como o Natal é comemorado no dia 25, as crianças vão dormir, acordam já, e a festa começa de manhã até a tarde, né? Porque seis horas da tarde já é noite, por isso que não é janta de Natal, é almoço de Natal mesmo. Sim. É o dia de Natal, não dia 24, é um dia como outro qualquer, tá bom? Bom, vamos tentar fazer aí o... Já vem pronto, não precisa fazer, né? Você pode comprar um pouquinho de alguns... Assim, um kitzinho com algumas coisas que, tipo... Coloca, né, que já vem a canela, já uns temperinhos, né? Já também a laranja, também seca também, né? É, pra dar um gostinho a mais, mas... Acho que só esse aí também já é o suficiente. E é só esquentar, ó. Tá? E agora a gente vai pegar o... E colocar um cantão também, né? Não! A gente vai esquentar um pouco. Gente, eu não tô pensando como que é que forma assim? Nossa, que cor tá bebida, hein? Tá bom, tá bom, tá bom! O que a gente vai fazer? A gente vai flambar isso daqui, tá bom? Vira aqui, vira mais, 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 mais isso. Uh, garajaca! Uh! Ai! Isso aqui é chique, que legal! Qual é a massa? Nossa! Ai, amor, a panela tá pegando fogo! Vai, apaga... Desliga a luz, desliga a luz! Nossa, que massa, hein? Uh, uh, vamos pôr fogo na cara. Deixa eu aqui, que tá bom. Põe mais pra cá. Olha! Aplausos, aplausos! Aê! Olha que legal! Ah, empolta! Uh! Tá, mas ele apaga sozinho? Claro, acabou o álcool, apaga. Ah, olha que interessante! Você traz um pratinho? Sim. Ó! Voltamos à programação, ó. Então, como vocês viram... Nós flabamos, ó. Tá quentinho ainda, tá? Estamos acompanhando com... Ah, quentão, né, ó. Quentão. A cor dele, ó. Cheers! Cheers! Saúde! Tá forte! Hum, que delícia, hein? Gosto! Nossa, muito bom! Não precisa mesmo daquelas... Não, já vem preparada. Já vem, né? Então tá, agora a gente vai experimentar esse negócio. Vamos pro primeiro. Nossa! É gostosinho. Vamos ver. Tá aqui nessa torta aqui. Ah, eu tolo! Mas é muito forte. Não! Gostou? Não. Olha quase que ela gostou. Meu amor, você adorou, né? Fala a verdade. Porque é muito uísque, né? Não sei, tipo... Um bom uísque aqui. Explodir aqui a vela. Dá pros meninos. Vão dormir super bem, né? Vamos lá, então. Tchim, tchim. Cheers! Ah, esse tá bom? Tá muito bom, né? Esse tá uma delícia. Bom, gente, então esse foi o vídeo do final de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito de coração. Eu acredito que seja o último vídeo do ano, né? De 2020. Vamos ver. Queremos, né, aproveitar a oportunidade pra desejar um feliz ano de 2021 pra todo mundo. Muito obrigada por todas as mensagens que vocês sempre enviam lá pelo Grande Londres, tá? Do Instagram, né? Do Instagram. Um feliz ano novo. Porque a gente tá precisando, todo mundo, né? Todo o mundo, literalmente. E que ano que vem... Seja muito melhor que esse. E que tenham muito mais vídeos. Aê! Um beijo da família da Alpai. Aê! Família da Alpai com pai. É. Tá bom? No nome dos meninos. Nós desejamos um feliz Natal pra todo mundo que acompanha aqui no canal. E sempre tá torcendo pela gente. E é um excelente ano de 2021, hein, gente? Aê! Tchim, tchim. Beijo, beijo, beijo e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto